Basílio? Prima? Eu casei. E se o meu primo ligar? Convido a promoção. Fiquei esperando você ligar. E os cartões do seu amante estão comigo? Quanto é que você quer? Até a senhora pagar o que deve. Ou bem eu sirvo a mesa, ou bem eu passo a roupa. O que é isso? Eu não posso perder o meu marido. Deixa mais não. Preciso tanto de você.